Qual é o principal interesse de uma empresa? Ela quer abrir uma nova linha de receita ou ela quer maximizar o volume de comércio que a plataforma dela está, de alguma maneira, divulgando, está começando a colocar no mercado? Ou os dois, né? Onde você vê maior espaço dentro dessa dinâmica do porquê que uma empresa toma uma decisão de puxar uma plataforma Banking as a Service? Eu acho que tem três grandes pilares aqui. O primeiro pilar é o que você falou, né? Maior volume de negócios. O que eu chamaria de acesso à plataforma, né? Pagamentos e serviços financeiros, de uma certa forma, te abrem muito mais possibilidades de negócio quando você consegue controlá-los. Eu vou usar de novo o caso aqui de uma empresa de Hailing, né? De chamar carro por aplicativo, porque ele é bem ilustrativo. Então, como que você aumenta o negócio? Por exemplo, se você oferecer uma linha de crédito para um motorista que antes não conseguia ter um carro e agora ele consegue ter uma linha de crédito para comprar um carro e vir para a plataforma. Ou para um passageiro que antes só conseguia pagar em dinheiro, você oferece múltiplas opções de meios de pagamento, seja cartão de débito, crédito, uma carga pré-paga através de um boleto. Esse passageiro que normalmente não ia correr dessa forma, só ia pegar um táxi na rua, agora tem acesso à plataforma. Então, você ser dono do fluxo de pagamentos e dos serviços financeiros de uma forma mais ampla te permite acessar uma população de possíveis usuários que antes não eram acessíveis. Esse é o primeiro pilar. E um dos maiores motivadores, eu diria, para as empresas quererem entrar nesse meio. O segundo pilar é a experiência. Pensa a primeira vez que você saiu de um carro sem ter que pagar pela corrida, o quão transformacional isso foi, versus a experiência que a gente tem, por exemplo, quando vai almoçar com o time na hora do almoço ali no trabalho. Você vai, vai no restaurante, aí depois de comer você está ali em quatro, cinco pessoas na mesa, você pede a conta. A conta não chega. Aí quando chega, chega errado. Aí no meio do caminho ainda o garçom te pergunta, você quer o cafezinho? Não quer? Aí fica naquele vai, não vai. Aí veio finalmente a conta certa. Depois você tem que pedir a maquininha de novo. Aí vem a maquininha. Aí a maquininha não aceita, não passa todos os cartões que estão na mesa. Tem que voltar. Ou seja, você já entendeu, né? A experiência pode ser muito boa e praticamente invisível, ou ela pode tornar a tua relação com aquele produto, o serviço que você está consumindo, muito dolorosa. Então esse é um grande motivador sim. Tem muitas empresas que se aventuram a entrar nesse modelo de prestar serviços financeiros, porque ela quer ter controle sobre a experiência que o usuário vai ter. E de fato, a Amazon já mostrou isso quando ela inventou lá o One Click Buy, compra com um botãozinho só. O quanto de volume adicional de negócios isso traz, não aí porque você está tendo acesso a outras pessoas, mas porque a experiência se torna muito mais agradável, e isso gera mais volume de negócio. E por fim, tem sim a possibilidade de você criar uma nova linha de receita ou reduzir custos. O fluxo financeiro como um todo é um fluxo do qual participam muitos agentes. Você tem, falando no marketplace, por exemplo, você vai ter o adquirente numa ponta, você tem todo um fluxo de atendimento no meio, depois você ainda tem que fazer todo o fluxo de pagar aos vendedores na outra ponta. E em cada uma dessas etapas, você vai adicionando custos ao longo da cadeia. E é óbvio que onde tem um fluxo financeiro gigantesco passando como esse no marketplace, uma série de intermediários, você tem ali possibilidade de reduzir custos. E também, dependendo do arranjo que você cria, você vai construir opções de gerar receitas também. Se você, por exemplo, paga o teu vendedor através de uma wallet, nessa wallet tem um cartão atrelado a ela, quando o vendedor, por fim, vai usar esse dinheiro, tem ali uma receita sendo gerada. Quando o dinheiro está depositado nessa wallet, ao invés de estar no banco, esse dinheiro está gerando rendimentos, o floating, que permite também você adicionar mais resultado na tua linha de P&R. Na medida em que você vai construindo e fortalecendo o pool de serviços que você está oferecendo, você também cria novas possibilidades de receita, além dessas de pagamento exclusivamente. Você pode, como eu disse lá atrás, oferecer uma linha de crédito. E, obviamente, no crédito você vai ter uma receita vindo disso. Quer dizer, você, de uma certa forma, ser controlador ali do fluxo financeiro, você ser o seu próprio banco, digamos assim, permite que você reduza custos num ponto, na medida em que você desintermedia uma série de agentes e também cria novas opções de receita na outra ponta. Os três pilares, para mim, são fundamentais e os três colaboram para motivar diferentes perfis de empresas a criar o seu próprio serviço financeiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto